Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho e, bom, quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que eu amo teatro também e que antes da pandemia eu ia muito ao teatro, ia muito com a minha mãe e tal, a gente estava sempre indo e, inclusive, no site tem uma parte onde tem lá uma sessão, né, que é Menina que é o Teatro e esse ano eu fui pouquíssimo e agora, acho que foi a segunda vez que eu fui, a primeira foi um convite da Maísa, do Reino Literário, ela me convidou para cobrir lá uma peça no teatro, antigamente era Teatronet hoje em dia é Teatro Claro, né, que fica aqui no Rio de Janeiro, no Copacabana, perto da minha casa e, não tão perto, mas enfim, e eu fui nessa peça, eu comentei, fiz crítica para vocês lá no site da Maísa e também, né, depois repostei a crítica lá no site Bom, esse aqui eu resolvi gravar um vídeo porque eu falei, não, eu vou comentar com vocês tem tempo que eu não faço, né, e tem também aqui uma sessão sobre isso então eu vou comentar como é que foi a minha experiência porque quando eu fui nessa peça que chamava Ator de Plantão que era um rapaz que é enfermeiro e ele é artista, né, ele é ator também e é um comediante, tinha muitas piadas voltadas mais para a área de enfermaria eu vi a propaganda do show, né, do stand-up comedy chamado Burnout da Bruna Louise eu conheci a Bruna através da Kefra, porque eu sempre fui muito fã da Kefra então nos anos lá, sei lá, 2014, 2015 eu a conheci porque elas faziam uma peça junto em 2015 eu ainda nem era casada, a gente foi antes do meu casamento eu levei minha mãe nessa peça, tinha sido no Teatro Bradesco e foi uma experiência que foi um pouquinho traumática porque a Kefra estava no auge ali, não que ela esteja postando no auge de ser youtuber, vamos botar assim tinha muita adolescente, ensandecida as pessoas gritavam, não dava para ouvir direito e eu tinha feito um vlog onde apareciam alguns trechos da peça e bombou assim, o negócio bateu, sei lá, 500 mil visualizações mas gente, uma coisa assim, de um dia para o outro o YouTube deixou, permitiu, mas eu recebi uma notificação estou contando como é que foi a minha história com a Bruna, tá? uma notificação da produtora dizendo que eu deveria tirar porque tinha trecho da peça e eu não tinha autorização, senão eles iam entrar com uma ação e tudo tirei e deixei aqui no canal só a parte dos agradecimentos então esse vídeo de 500 mil e tudo que seria o vídeo mais assistido aqui do canal ele não existe mais, ele não está mais disponível eu tenho gravado ele no meu HD, mas enfim e aí passado esse tempo, as duas, né? teve gente que falou que elas brigaram e tal ela chegou, a Bruna, aí em podcast e eu comecei a acompanhar mais a Kefra e na peça, gente, se vocês forem ver até o videozinho que tem aqui as pessoas ficavam muito em cima da Kefra era só a Kefra e a outra ficava, a Bruna ficava meio de lado então ela era aquele, sabe, tipo, aquele estepe ali aquele degrau, né? como se fosse uma figurante da Kefra e isso incomodava ela, eu acho porque até na própria imagem que tem as pessoas gritam muito pra Kefra, pra Kefra e deixam ela de lado bom, passado esse tempo, a Kefra foi pro outro lado desistiu de YouTube, começou a ser atriz a Bruna começou a fazer muito muito vídeo, né? muita peça de teatro, muito stand-up comedy que é o que ela faz hoje eu a sigo no Instagram mas tinha muito tempo que não aparecia nada pra mim mas quando a gente foi nessa peça eu e o Gabriel, a gente olhou e falei Ih, Gabriel, eu quero muito ir falei com a minha amiga a minha amiga falou acho que esse eu não consigo ingresso fui lá e paguei paguei duas entradas o ingresso aqui custa uma média de 100 reais então assim a gente pagou meia porque é assinante ok, era o último lugar, gente tava tudo esgotado a cadeira do meu marido, por exemplo era uma cadeira extra daquela que, sabe que abre assim só quando o teatro tá lotado diferente da outra peça que a gente tinha ido que tinha lugar sobrando ok chegamos, a gente não conseguiu pedir Uber tá, por que que eu tô contando toda a história toda, né, pra vocês vão entender chegamos lá é, chegou o horário da gente ir os Ubers começaram a cancelar chovendo aqui no Rio de Janeiro ninguém sabe como lidar fomos andando até o metrô, né já tinha parado um pouco de chover e tal chegamos em cima do laço então a gente chegou assim era 5 pra azul eu tenho horror de chegar atrasada nos lugares cinema, tia porque eu acho um absurdo eu acho uma falta de respeito sabe e outro dia até ano passado esse ano, sei lá saiu uma matéria sobre o Antônio Fagundi que ele proibiu as pessoas de entrar na peça dele porque desconcentra e eu também acho que desconcentra as pessoas são extremamente mal educadas elas chegam com a peça começando elas jogam o celular o celular na sua cara seja pra achar o lugar seja porque tá vendo lá a mensagem no WhatsApp e não tem a capacidade de ai, tô puta de pegar e diminuir a luz o brilho da tela enfim tinha umas duas infelizes na nossa frente gente que elas riam elas botavam a luz do celular na minha cara mas tudo bem como a visão minha era meio assim até que, né eu fui levando com o nome de Jesus pra não criar casa porque, né eu sou meio barraqueira quando eu fico irritada com essas coisas mas enfim fiquei lá em nome de Jesus a peça atrasou 30 minutos eu achei um absurdo acho uma falta de respeito com quem pagou com quem tá ali ou quem ganhou enfim, gente artista tá com 30 mil de atraso tirando o Axl Rose que a gente já sabe que ele vai atrasar e ele é o Axl Rose mas também é um desrespeito nenhuma desculpa foi dada nenhuma desculpa foi dada mesmo assim o teatro permite que outras pessoas entrem já no meio da peça atrapalhando jogando ok começa a peça foi Deus muito obrigada Deus São Judas Tadeu que fizeram com que eu chamasse o meu marido pra ir comigo e não minha mãe o horário também contribuiu porque é bem tarde a peça gente, se eu levo a minha mãe nessa peça eu acho que ela ia sair na metade primeiro porque na primeira que a gente tinha assistido que chamava Deixa Eu Te Contar ela era uma peça mais adolescente então ela tinha umas piadas mais light apesar de ter muito palavrão e tudo mas gente palavrão aqui pra carioca é vírgula então eu nem ligo porém, entretanto todavia essa peça ela pega várias histórias e ela até pediu pra gente não gravar é óbvio que eu não gravei eu só vou colocar algumas fotos aqui pra vocês que eu tirei em alguns momentos pra poder usar também pra fazer o vídeo até pra postar no Instagram que eu sempre divulgo e aí começa a peça assim gente teve várias histórias dela que eu gostei e eu reparei que as histórias que eu mais gostei são as mais light por exemplo uma história que ela contou do hotel a história que ela contou da Ana Carolina que apesar de ser uma história que é bacana das pessoas até saberem ela falou eu sou bissexual me descobri há um ano né eu me assumi há um ano e tal ok eu acho bacana o público dela ter essa identificação né igual a Kefra também fez no dela igual as atrizes fazem isso é normal beleza zero problema com isso acho maravilhoso a questão foi ela começou a contar muitas histórias que tinham coisas bem sabe bem pesadas né e o público ali era bem diversificado a gente tinha gente mais nova todo mundo maior de idade mas tinha gente vai lá Gabriela vai ter que fazer carinho nela senão ela vai começar é a gente tinha pessoas de várias idades e tinha senhoras também e as brincadeiras que ela faz com a plateia gente eu sei que é de criação você fala Rafaela mas você é uma puritana não gente nem sou nem sou mas é que eu talvez esperasse mais coisa e eu não conseguia rir tanto como eu imaginei que eu fosse rir porque assim hoje em dia pra mim pra eu tirar 100 reais da carteira e ainda sair de noite e arrastar meu marido pra lá é difícil não é fácil não é uma coisa assim tipo ah a gente vai toda hora né vocês veem aqui que eu vou mais muito mais na cabine de imprensa e tal e no cinema que é mais barato e aí eu sentei e falei cara eu preciso rir eu preciso sabe eu tinha visto alguns esquetes dela no próprio instagram dela reels que eu tinha rido muito e de repente hoje eu falei gente não tá rolando mas tudo bem foi sem graça não foi eu ri mas até meu marido riu mais do que eu mas ok eu falei gente é melhor não ter levado minha mãe porque ela faz uma brincadeira com a plateia ela fala sobre várias coisas de sexo com a pessoa que tá ali na frente e tem umas brincadeiras até que eu achei que não são de bom tom assim se ela não fosse se tivesse falado que era a Bia talvez né pra ela não ser do vale as pessoas também teriam eu falando por exemplo eu acho que não funcionaria as pessoas se sentiram ofendidas mas como ela disse que é do vale desde o início então eu acho que ok no geral no geral Rafa como é que você achou eu não iria de novo sendo muito sincera com vocês não é uma peça que tipo eu vou recomendar falar cara vai que você vai se divertir vai adorar que nem eu já fui em várias que eu adorei não é uma peça que é legal é bacana ponto ok eu daria nota se for de ah Rafaela de 1 a 5 carinhas que eu sempre dou lá e tal claquete né que eu brinco eu daria uma nota 2.5 assim sabe foi ok aí ok eu passei né as piadas estavam lá e tal tinha um cara também no início né que conta umas histórias e até eu achei o cara bem engraçado sabe tal de Felipe nem sei quem é mas enfim ele falou lá sobre várias coisas e eu achei a história dele engraçada da filha com a avó e identificou até algumas pessoas da minha família passado esse tempo eu achei a peça curta eu fiquei 30 minutos esperando que teve uma hora de peça com ela mesmo assim teve mais um tempo com o cara então delas que foi menos de uma hora esse teatro geralmente quando termina as pessoas tiram foto com as pessoas aí eu falei cara se tiver muita gente esperando eu não vou ficar esperando porque tô sem paciência mas se não tiver eu vou tirar uma fotinho aqui porque eu sempre ilustro até a capa dos vídeos e tudo né eu não tenho mais saco gente de ficar esperando artista em porta de coisa eu realmente eu não tenho vocês sabem disso eu mudei muito tô velha né aí foi coisa assim gente de 10 minutos eu acho o teatro esvaziou muito rápido talvez porque também já era tarde e aí eu vi na outra peça e nas peças que eu já tinha ido nesse teatro as pessoas fazem uma filinha e fica pouca gente nunca ficou muita não fazem uma fila até teve uma vez o pessoal do Rujo que tava menino nem fiquei e as pessoas tiram foto tava eu acho gente se contasse acho que tinha 10 pessoas comigo com meu marido no máximo meu marido nunca tira foto ele só tá ali pra me acompanhar pra voltar comigo pra casa e aí eu fiquei o rapaz veio do do teatro falou gente vou ser muito sincera com vocês ela não tira foto a Bruna não atende público ela já foi até embora e aí saiu todo mundo com cara de bunda e foi lá pra fora meu marido nunca fala nada ele nunca diz nada ele olhou pra minha cara e falou assim quem que ela pensa que é pra não atender meia dúzia de gente aquela vez a Kéfera ficou não sei quanto tempo na outra vez o fulano tá achando o que que é Miguel Falabella e aí começou eu também achei mas como eu já tô numa fase do tipo ah não quer tirar vou pra casa eu falei ok mas eu precisava dividir com vocês então que se você gosta de piadas enfim com várias coisas de sexo com essas brincadeiras e tudo você vai se divertir muito se você assim como eu não gosta tanto não acha que tudo tem graça só porque envolve isso com uma criança de 5 anos tipo ah falou chata ah falou então né e tinha um pessoal mais animado eu realmente talvez porque eu não bebo também eu não tava muito animada é isso gente é isso sobre isso eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau